Legendas por TIAGO ANDERSON 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 tem que matar os bichos que são você acabar morrendo aqui que de novo de novo novo pula então dá uma vontade de arrotar cara o outro meio do vídeo né ou será que vou e eu achamos que nós vamos embora para 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 indo levantar essa parada aí chegamos a irmã ventilador portátil toma a irmã não é que ela foi muito fácil até o armer 3 galera eu já ficando com 4 minutos aqui cinco minutos que você gostado que vou matar só um um ropa roberto massa por vídeo você gostar da um like gostou mais ainda seus favoritos se você não inscrito no canal se inscreva-se e compartilhar nas redes sociais facebook twitter skype qualquer outra bosta então é isso galera estou vazando e fui